Olá, daqui é o Vítor Gilvás e hoje vou-te fazer mais um vídeo para te dar mais uma mensagem e espero que seja forte para ti como é forte para mim. Assista ao vídeo até ao fim e depois tira as tuas conclusões. Hoje vou-te falar do ciclo interno, as pessoas que te rodeiam, as pessoas mais chegadas a ti. Se tu as motivas, elas vão-te motivar a ti. Se tu as inspiras, elas vão-te inspirar a ti. Se tu consegues criar um ambiente positivo nesse grupo, vais conseguir receber também em troca isso que estás a dar. Agora imagina o poder de um abraço que uma esposa ou um marido sente ao despedir-se de manhã ou irem para os seus trabalhos ou irem para aqui ou para acolá. O abraço, se o marido, se um homem consegue sentir o abraço da sua esposa durante o dia todo, imagina o poder que ele não tem, de saber que tem ali alguém, alguém capaz de eu ajudar nos momentos melhores e nos momentos piores, alguém que ele conta com essa pessoa. Imagina o que sentias durante o dia todo, o beijo do teu filho e da tua filha de manhã ao despedir de ti. Imagina o poder destas coisas que parecem pequeninas, mas que são muito poderosas. Imagina só. E agora imagina tu, usares esse poder numa organização em que envolva mais gente, mais pessoas, em que numa comunidade, imagina o poder que tu não podes ter. Então, é assim, cria algo em que tu possas fazer isso. Apresento o projeto de Empower Network, junto com o grupo dos Lace Milionaire, em que tu podes criar, além de criares riqueza para ti, criares riqueza para as outras pessoas, e criares um grupo em que esse grupo se organizem e haja um movimento entre eles todos e que consigam fazer algo grande. Então, é assim, ajuda a que no teu ciclo interno haja positivismo, que seja tudo positivo, que toda a gente viva ali com entusiasmo, com vontade de viver e depois expande para um grupo. Deixe-te, à volta deste vídeo que eu estou a fazer, procura um link ou uma janela em que tu possas colocar o teu melhor e-mail, e vou-te mandar toda a informação, como podes participar deste negócio incrível, e onde tu podes criar algo grande, e podes ajudar muita gente a participar contigo neste projeto e criar fortuna de outros. Procura à volta deste vídeo, coloca o teu melhor e-mail, ou inscreve-te no meu Skype, VitorGilvaz, ou por e-mail, VitorGilvaz.Empower.Gmail.com, e mandarei toda a informação que necessites, tá? Um abraço e ser feliz!